Eu tenho que ver a tia a mim, que rápido. Adivinha quem? Hospital Geral de Manhattan. Melhoras. Me desculpe, assustei minha paciente cardíaca preferida. Ah, flores, hein? É namorado? Ah, não seja bom, sei que foi o Peter. Apesar do cartão estar assinado, adivinha quem? Fique longe dela! Então, como a senhora vai pra casa? O Peter vem me buscar. Você não vai chegar perto dela. Tudo bem. Ela não é o nosso único. Afinal, sabemos que não se ama, irmão. Ed? Adivinha! Pense, Peter. Além da tia May, quem o Ed acreditaria que eu amo? Não, Virginia.